Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo onde eu vou abrir caixa pra um caramba Quero agradecer a todo mundo aí que tem utilizado o meu cupom, de verdade mesmo E ó, se utilizou o meu cupom, mano, manda lá pra mim no Instagram, mesmo que você não ganhe algum sorteio Eu estarei reunindo as pessoas que utilizam o meu cupom e aos poucos eu vou dando salve em vídeo Então mano, fica uma forma aí de agradecimento, obviamente não dá pra mandar salve pra todo mundo em vídeo só Senão o vídeo vai ter 40 minutos Mas aí eu vou dividindo durante os vídeos, uma hora ou outra, você vai ganhar salve aqui, fechou? De qualquer forma, vou conseguir uma skin bacana aqui também, porque tem que ter sorteio pra quem utiliza o meu cupom Novo cupom DOG26, né, utilizem DOG26, 25% de bônus, ou seja, depositou 100, ganha 125 e assim Para tudo rapaziada, parou, parou, parou Atualizando aqui vocês, o cupom que vocês devem utilizar é o cupom DOG27 Cupom que dá 25% de bônus e aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão Aí rapaziada, o Felipe Bernardo fortaleceu lá no CSGO.net utilizando o nosso cupom cupom DOG26 E ó, ainda vai receber uma faquinha por isso, mano Então eu ajudo, quem me apoia, sorteio em todos os vídeos F5, e é isso aí Felipe, só aceitar Agora vocês devem utilizar o cupom DOG27 para participarem dos sorteios Valeu Agora ele tá louco, enfim, vamos lá, sem enrolação 700 dólares eu quero lucrar, obviamente eu já vou começar com a caixa de luba Que é a caixa mais cara do site, pode começar daquele jeito, tá ligado? Começar outro nível já, vamos ver o que eu consigo Me dei mal, muito mal mesmo Vou vender e vou abrir mais uma, tô nem aí Eu quero, mano, eu nunca tive um lucro muito, muito grande com essa caixa de luba Nunca, 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 nunca É um sonho Aí, trolo Vou mais uma vez, eu espero apenas não ripar minha grana aqui nessa caixa Porque agora mesmo que eu consigo meter ali de 300, 400, eu vou ter que vender para tentar recuperar minha grana E mesmo assim eu acho que eu não vou conseguir esse item Tá osso Ó, tá difícil Vamos lá, mais uma Essa globe case aí não tá dando sorte pro pai É, não tá mesmo não Ferrou Ah, pagou essa, pelo menos pagou, né? Mas é aquilo que eu falei Eu vou ter que vender para tentar um lucro maior Mano, última tentativa aqui, senão eu vou acabar gastando toda a minha grana, né? Isso não é bom Você ficar abrindo a caixa mais cara do site e se ferrando Não é bom Vou vender Deixar quieto isso daqui, estamos em futuro Deixa eu gastar esses 15 pontos de bônus Antes, vou aqui nessa caixa do Flame Podia vir uma M9 Doppler, hein? Ou uma Crimson Kimono É difícil, mas Quem não é isso que eu não petisca Vamos ver Me ferrei, velho Me ferrei mesmo Vamos ter que recorrer a nossa caixinha Mais rica de todas Eu queria logo um item de 800, assim Uma faca de 800 Para eu já ficar safe Para eu já ficar suave Para eu já, mano, finalizar meu vídeo aqui com lucro E uma Tiger Tooth Que paga É bom, paga Eu vou ter que vender para abrir duas, né? Aí eu vou vender E agora eu não tenho grana para abrir duas Não? Tem, óbvio que tem Só tinha alagado o site Vamos, 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 vamos Nossa, uma Tala um Doppler seria safe Putz, aí está de... Mano Vai controlando Tenho 60 dólares O que eu faço com isso? Vou abrir três vezes Essa aqui do Bitcoin No modo rápido Para bugar o sistema Para... Ah, mano É aquilo, né, pai? Não dá para reclamar Eu queria muito fazer esse contrato aqui, ó 654 dólares Eu vou fazer Porque eu estou foda-se Putz, mano Uma luva boa, cara Pelo valor Não sei Acho que não é field tested Mas uma luva boa, hein? Luva muito boa Mas eu vou vender Não pagou, tá ligado? Mas era um item interessante Eu vou abrir três de faca E vou colocar tudo no contrato Eu estou com um bom pressentimento hoje Para contrato Faz muito tempo que eu não pego Uma Hal, uma Dragon Lore Uma Meduzinha em contrato Saudades Olha, deu bom agora, velho 600 dólares Vamos lá Mais um contrato de 600 Item top Perdi duas facas Recuperei uma que eu tinha colocado no contrato Aí é zoado Tem que abrir três caixas Não sei se vai dar No modo rápido 800 Foi bom 800 dólares Aquele contratinho de 800 Será que rola? Rola Oh! O pai é monstro O pai O pai é monstro E não me respeitam O pai é monstro E não me respeitam O pai é monstro E não me respeitam Caceta Olha, eu falei, mano Fazia tempo que eu não ganhava uma Hal Uma Dragon Lore Uma Medusa Meio quem? Fire Serpent, irmão Ué? Nossa Foi mal, estou alucinado Wild Lotus Wild Lotus, maluco Sata, louco Não sei Se vai vir Wild War Vai ter scare Se vier fio de teste Eu estou muito feliz, mano Se vier fio de teste Eu estou muito feliz, parceiro Na moral mesmo Então, tá aqui, rapaziada Wild Lotus Mano, é bem desgastada Tá ligado? Mas, deixa eu dar uma inspecionada Tá ligado? É sempre bom Pô, mano É bem desgastada Mas nem parece Tá ligado? É porque o float Tá meio que próximo ali De fio de teste Mano, mas é uma Wild Lotus, irmão Pô, velho Tô feliz pra um caramba, velho Na moral Nem sabia que era possível Ganhar essa skin No CS Goal Net Então, mano Vamos aceitar aqui Isso é louco, velho Jogamos muito Editor Aquela montagenzinha Safe, safe, safe Porque eu sei que todo mundo gosta É isso aí, rapaziada Voltei aqui depois de alguns dias Porque... É Tava fazendo outras coisas aí Mas realmente Já se passaram uns dois dias Desde quando eu peguei Aquela Wild Lotus E lembrei De voltar aqui Pra mostrar pra vocês Então, ó Essa A casinha aqui Que, mano Eu particularmente acho Muito bonita, né Não Revolution Vai pra onde vocês aí Que utilizaram o cupom DOG27 É, mano DOG27 Olha onde chegamos Então, casinha aí Pra quem utilizar o cupom DOG27 Lembrando que o mês ainda tá No meio, né Nem no meio ainda Então eu irei pegar Muitas mais skins E sortear aí Pra quem utilizar os meus cupons Mano, fortalece Pra quem não tem condições De depositar, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Mas dá pra mim No Instagram Que você pode pegar Essa USP CYREX Mano CYREX? Mano, onde eu tô com a cabeça, velho? Córtex Córtex USP Córtex Muito, muito top Muito linda Gosto bastante também Eu tô brisado, mano Não é possível E rapaziada A casinha Wood Lotus Tá aqui É well worn Eu já disse algumas vezes Pra vocês que Rifles em well worn Bad Bad, bad, bad Mas Tá aqui, mano É uma Wood Lotus É, com certeza Eu não vou manter meu inventário Vou buscar vender Ou trocar Não sei Tenho Outros focos Outros focos Enfim Fiquei ligado aí no canal Que tem muita coisa louca Vindo por aí E tá aqui, mano Wood Lotus Por mais que eu não Ficarei com esse item E tudo mais Foi lucro, tá ligado? Eu nem sabia que era possível Ganhar o Wood Lotus No CSGO Net Mas o mercado atualizou E tudo mais Eles atualizaram também E agora é possível O que vocês acharam? Digam aí nos comentários Lembrar também Que aqui no canal Cachorro com 337 Temos vídeos todos os dias Às 13h e 19h Mas normalmente não Todos os dias Tá atrasando Mas perdão Mas a partir das 13h E depois a partir das 19h Tem vídeo novo Inscreva-se Ative o sininho Falta muito pouco Para bater uns 500k Vamos fortalecer aí, rapaziada Falta muito pouco mesmo E é isso aí, rapaziada Muito obrigado Por que a gente tem até o final Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro com 337 Valô! Onde era distante Tinha um pouco do meu lado De joelho ralado Sofrando calado Mas Deus me abençoou E hoje eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro Hoje eu tô de Camaro Eu tô de Camaro Um, sabe pra quem não acreditava A chave tava ali, mas não girava Vem, não vem, não me encara Agora ninguém me para Eu comecei tudo isso Sei que é difícil Então se prepara É, eu sei muito bem